Olá meus amiguinhos, tudo bem com vocês? Comigo tá de boa, tô passando aqui pra trazer aqui um vídeo interessante de Blocks Fruits e sobre a atualização que é estar por vir aí, estar cada dia mais perto e com certeza meus amigos essa atualização promete. Em um dos últimos vídeos que eu postei, que eu vou deixar o card aqui na parte de cima, eu mostrei pra vocês aí que o Hipindra postou um vídeo onde ele mostrou aí que no próximo atualização você pode pegar um título novo se você entrar na família Hipindra. É só você colocar aí no teu nome, teu nickname como tá o meu aqui ó, Hip Underline e aí tu coloca o teu nome na frente. E também é preciso você entrar no grupo dele lá do Roblox que aí você consegue pegar esse título aí que vai ser um título até então um tanto difícil de você pegar e depois que você pegou vai ser um título muito raro porque nem todos poderão ter esse título. No entanto, agora a pouco o nosso amigo Axior postou um vídeo no YouTube e mano esse vídeo vai dar o que falar porque o amigo lá deles, o Red Game, ele também criou um grupo no Roblox e aí ele tá como que competindo aí com o Hipindra pra saber qual dos dois aí vai ter mais pessoas no seu grupo do Roblox, tá? E aí o que o Axior fez? Colocou um vídeo no YouTube. Esse vídeo que eu vou mostrar pra vocês aqui agora, nesse vídeo aqui ó, a gente consegue até baixar um pouco aqui o volume. Mostrando aqui o nosso amigo Axior dormindo, o despertador aqui que ele explodiu só com tapa. E aqui você pode ver aqui ó, o Hipindra segurando o Axior aqui no colo, mano, como se o Axior fosse o bebezão dele, tá ligado? E aqui ó, na parte de dentro da casa dele, ele consegue já ver aqui ó, o Red Game aqui. Ele tá falando com o nome dele aqui e tal, ele tá perguntando se ele pode ajudar ele nesse ponto aí. Deixou uma carta pra ele, tá mano? Essa carta ele vai deixar aqui no chão da casa do Axior aqui, ele vai pegar essa carta. E depois que ele lê essa carta aqui, ele vai ver o que que o Red Game tá querendo mostrar pra ele, mano. E ele falou aqui ó, que ele quer entrar nessa disputa, mano. E que pra todo mundo que fizer parte aqui ó, no caso, da família Red Legião, precisa também fazer o mesmo que o Hipindra fez lá. Só que a única diferença, né, pra você poder entrar na família do Hipindra, você precisa colocar Hip Underline e logo na frente o teu nome, né? Pra você poder entrar na família do Red Legion, você tem que colocar na frente do teu nome Red Underline e colocar o teu nome na frente. Do jeito que ele falou aqui ó, na carta, né? Pra você poder entrar na família e tal, você tem que colocar no teu nickname lá, Red Underline e colocar o teu nome na frente. E aí na próxima update aí, você vai ganhar um título exclusivo daqueles que fazem parte aí da legião do Red Game, né? O Game 43 aqui, mano. Esse que é o detalhe importante. Vamos continuar vendo o vídeo aqui. Ele tá explicando como que você deve fazer ó, pode observar que quando você entra nas tuas configurações, aparece aqui o teu Display Name e o teu User Name. O User Name é o teu nome que você não pode trocar, né, mano? Que é o teu nome mesmo de login, podemos dizer assim. O teu Nick Name é o teu name que tu pode mudar de 7 em 7 dias. É esse que você tem que fazer a troca, tá? Entrando lá nas tuas configurações, clica aqui onde tem essa canetinha aqui, esse lápis. Quando abrir a caixa que vai estar com o teu Nick Name, tu vai colocar aí Red Underline e colocar o teu nome na frente. Vamos acompanhar aqui ó. Pronto. Coloca Red Underline e o teu nome na frente. Clica em salvar. Lembrando que depois que você fizer isso, tá? Você não pode mudar o teu Nick Name depois de 7 dias. Tu vai ficar 7 dias com esse teu Nick Name aí salvo, fechou? E também você precisa entrar aí no grupo dele do Roblox, tá? Que é Red Underline Legião. Eu vou deixar também o link aí, tanto do grupo dele como também do canal do YouTube, do Axiore. E também do grupo do Discord, também do Bloxfruits, pra caso você queira tirar alguma dúvida, tá? Então eu vou deixar na descrição aí do vídeo, na parte de baixo. Caso você queira entrar, entra no grupo dele também pra poder você garantir aí esse teu título. Beleza, meus amigos? Aqui ele tá mostrando como que vai ser teu Nick Name quando você ganhar, no caso. Vai ser aqui ó, meio que vermelho. Aqui na frente vai ter escrito ó, Red Legion. E eu ter o nome na frente, conforme mostrou aqui nesse vídeo. Vai ser meio que vermelhinho, né? O do Hip Hydra é meio que azul claro, né? Então fica aí, o vermelho, o azul claro. Qual que você pretende ter, né? E aí ele falou aqui que tem que escolher. Ou você fica da família do Hip Hydra ou do Red Legion. Aí a escolha vai ser sua. O Axiore falou aqui ó, pode deixar, meu amigo, que eu vou ajudar você. Mas olha a cara do Axiore. Todo mundo já sabe qual o lado que ele vai escolher, né, mano? Eu não tenho nem dúvida que o lado que ele vai escolher. Tá aqui a disputa. A disputa vai ser feita. Ou você escolhe ficar do lado do Red Legion. Ou do lado do Hip Family. Mano, você que escolhe. Qual que você colocar aí no teu Nick Name vai ser o lado que você vai escolher. Aqui tá mostrando a disputa dos dois aí. Qual é o objetivo dos dois. Saber qual dos dois vai ganhar de fato. Até a update aí que vai vir. A parte 2 do update 17. A gente vai tentar descobrir qual dos dois aí vai ser o mais forte, né? Qual é a família maior que vai ter aí do Blocks Freaks. Eu já decidi qual é a minha. E você também aí faz a tua escolha a partir de agora. Beleza, meus amigos? Como a princípio eu tinha escolhido a família do Hippie, eu vou deixar mesmo a família do Hippie. Eu vou pegar esse título aí e vou ficar com esse título dele mesmo do Hippie Hydra. Até porque eu também não tô muito chegado no Red Legion. Acho que a Hippie Family pra mim tá sendo a melhor. Mas aí fica a teu critério aí qual que você vai escolher aí pro teu lado, tá, mano? Eu tô ansioso pra descobrir aí o que será que a gente pode ganhar por a gente escolher qualquer um desses dois lados aí. Vai que ele dá algum prêmio pra nós, né? Então, ficar no aguardo aí pro próximo update, beleza? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Eu fiz esse vídeo rapidinho aí pra poder mostrar essa atualização nova, esse vídeo novo aí que o Axiore postou no vídeo dele. Qualquer coisa aí, qualquer dúvida, pode mandar nas mensagens na parte de baixo aí. Manda também na parte de baixo qual é o lado que você vai escolher aí pra poder ganhar esse título tão interessante aí no próximo update, beleza, meus amigos? Já deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito, ativa o sininho das notificações, acredite nos seus sonhos, nunca desista e um abraço do mendigo.